E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de 10 centavos do ano de 1995, tá bom? Só que tem um detalhe pessoal, essa aqui ela é um arreverso inclinado, tá? Eu vou estar passando aqui um pouco de informações a respeito dessa moeda de arreverso inclinado. Se de repente você tem um, já vai ficar sabendo aí um pouco de informação a respeito dessa moeda de arreverso inclinado. Essa no caso, que faz parte da primeira família do real, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje, passar aqui mais informações como eu já mencionei. E também vou estar passando pessoal valores para essa mesma moeda aqui, se você tiver ela sendo reverso invertido e reverso horizontal, tá bom? Além de sugerir valores para ela sendo uma reverso inclinado, como acabei de mencionar aqui no vídeo, tá bom? Olha só, vou estar mostrando aqui para vocês como está conseguindo identificar uma moeda reverso horizontal, investido ou inclinado. Você pega a moeda desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês pessoal, ó, e aí gira de baixo para cima. Isso é muito importante, tá? O giro correto é de baixo para cima, você vai girar de baixo para cima e olha só como é que fica a Eifige pessoal, ó. Ela fica inclinada, tá vendo aqui, ó. Nesse caso, essa moeda aqui de 10 centavos, ela é um arreverso inclinado à direita. Nota aqui, ó, o Brasil, vocês podem ver que ele está meio que gilado, tá? Se ficasse assim, ó, seria um arreverso horizontal. É uma das formas mais fáceis de você estar conseguindo identificar se é arreverso horizontal, investido ou inclinado, tá? Vocês podem estar observando o Brasil assim, ó, se ele ficar desse jeito, é um arreverso horizontal, tá bom? Se ficar assim desse jeito aqui, ó, com a Eifige de cabeça para baixo, nota que o Brasil aqui também está bem retinho aqui, ó, reverso invertido. E se ficar desse jeito aqui, pessoal, ó, é um arreverso horizontal também, nesse caso, arreverso horizontal à esquerda. Eu já estou aqui explicando como você está identificando, como eu mencionei. Logo mais eu vou estar passando esses valores também para essa moeda aqui em questão, sendo arreverso invertido e horizontal, tá bom? Mas vamos voltar aqui, ó, tá aqui, vou mostrar novamente, ó. Pega a moeda desse jeito, como vocês podem estar observando, gira de baixo para cima. Olha só, arreverso inclinado à direita. Eu vou pegar uma outra aqui, que não tem esse defeito, para vocês estarem acompanhando aqui junto comigo, ó. A mesma moeda de 10 centavos do ano de 1995, tá bom? Eu vou fazer o giro de baixo para cima. Olha só como é que ficou a Eifige, ó. A Eifige ficou retinha, ou seja, essa aqui não tem nenhum defeito. Olha aqui o Brasil como é que está bem retinho, ou seja, uma moeda normal. Eu vou colocar as duas aqui, uma do lado da outra, e vou fazer o giro aqui, ó. Aqui, vamos lá. Vou fazer o giro aqui com as duas aqui no vídeo, tá? A da direita é normal. Vou girar de baixo para cima. Olha só a Eifige como é que ficou, ó. Certinho. Agora a da esquerda, vou girar de baixo para cima. Olha a diferença, pessoal, que fica a Eifige como vocês podem estar observando, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui da esquerda aqui, ó, reverso inclinado à direita. Pessoal, eu vou mostrar aqui o seguinte para vocês, ó. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre isso aqui, ó. Vocês podem estar observando, ó. Temos aqui, pessoal, deixa eu só reduzir aqui o zoom. Vamos lá, reduzir aqui o zoom. Tá aqui, ó. Vocês podem estar observando aqui, pessoal, ó. Aqui escrito, ó. Vocês podem estar observando aqui, ó. Relógio de reversos incluindo moedas inclinadas, tá? Vou repetir. É uma dica. Relógio de reversos incluindo moedas inclinadas. Ou seja, o que seria esse relógio? Nada mais que isso aqui, pessoal, ó. Vocês podem estar observando. Temos aqui, ó. Eu vou pegar a moeda de 10 centavos no vídeo, só para estar explicando para vocês mais detalhes. Essa aqui não está um defeito. Essa aqui que está um defeito, ó. Vocês podem estar observando a Eifige retinha aqui, ó. Opa, peraí, que a moeda quase cai aqui no chão. Aí eu ia ter que pausar o vídeo. Mas ainda bem que não caiu, ó. Vocês podem ver aqui. Aí, Eifige aqui retinha na moeda aqui. Aqui é uma base só com o exemplo de um real. Mas isso você pode fazer com a moeda de um centavo, de cinco, de dez, de vinte e cinco, cinquenta, etc. Tá bom? Isso aqui é só uma base de referência para você ter um caminho. Você pode fazer esse relógio aqui com qualquer moeda aqui do real que vai ficar bem interessante, tá? Olha só. No caso aqui seria a moeda reta, moeda normal, tá bom? E aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Inclinado à direita, acima. Ou seja, é igual essa minha aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado. Olha só, de dez centavos. Vou girar. Tá aqui, ó. Vocês podem estar observando. Reverso inclinado à direita, acima. Eu já tenho essa. E aí, no caso, teria que arrumar uma dessa aqui. Reverso inclinado à direita, acima. Temos a outra aqui, ó. Reverso inclinado à direita, abaixo. E a outra aqui, a mesma coisa. E depois você pega uma reverso investido e forma, além da reverso horizontal direita e esquerda, tá, pessoal? Reverso investido. E aí você consegue formar esse relógio de moeda aqui, como vocês podem estar observando. Bem interessante, como eu falei pra vocês. Logo mais eu vou estar fazendo um outro vídeo também com esse mesmo tema, só que vou mudar aqui, no caso, a moeda, tá? Mas é bem legal, pessoal, você completar aí esse relógio com todas as moedas que você tem aí do real. No caso, um centavo, primeira família, segunda família e assim por diante, tá bom? Como eu mencionei, eu vou estar passando valores aqui como a base de referência para essa moeda aqui, ela sendo um reverso invertido e horizontal, tá bom? Já mostrei lá, mas eu vou mostrar aqui rapidamente como identifica, ó. Pega a moeda, gira de baixo pra cima, desse jeito aí fica de estar normal, desse jeito aqui reverso horizontal à direita, reverso invertido e desse jeito reverso horizontal à direita, tá bom? Na verdade, reverso horizontal à esquerda, tô fazendo confusão, vamos lá. Desse jeito reverso horizontal à esquerda, tá bom? Então eu vou estar passando esses valores como uma base de referência com esse catálogo aqui, ó. Vou reduzir novamente o zoom aqui, ó. Vou estar utilizando o catálogo amigo do ano de 2022 como uma base de referência. Esse detalhe aqui que eu mostrei pra vocês do relógio, pessoal, você encontra nesse livro aqui, ó. Que por sinal é um livro muito interessante, moedas com erros. No caso, 2021 aqui foi o ano de lançamento. Nesse caso ele vai do ano de 1965 a 2021. 2021 foi o ano de lançamento, mas o catálogo em si ele é do ano de 2022, tá? Como eu sempre menciono aqui nos vídeos, são sempre valores atualizados como uma base de referência. Bom, falando em base de referência, para os valores, para essa moeda de 10 centavos reverso invertido e horizontal, tá bom? Vou estar utilizando esse catálogo. Já deixei separado aqui, ó. E vamos lá, passar essas informações, ó. Temos aqui a nossa moeda de 10 centavos. Olha só. Essa aqui, como eu já mencionei, do ano de 1995. A moeda aqui no catálogo. Moeda de 10 centavos. Aço inoxidável. Peso 3,6 gramas. Diâmetro 22 milímetros, tá bom, pessoal? Olha só quanto que pode estar chegando essa moeda aqui como uma base de referência. É onde eu quero chegar aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui rapidamente a outra reverso inclinado. Olha só. Como eu mencionei, não tem valores como uma base de referência para essas moedas aqui, ó. Ela sendo uma reverso inclinado. Não está catalogada, tá? Mas eu quero sugerir para vocês, pessoal. Para vocês terem uma base de preço. Vocês se baseiem pelo valor aqui que constam no catálogo para uma moeda normal. E aí você tem mais ou menos uma base de referência de valores, tá? Olha só. A do ano de 1994, se for o MBC, 75. Soberba 5, FC, 25 reais. Mas eu vou mostrar aqui, ó. A do ano de 1995, que é essa aqui, reverso inclinado que eu estou mostrando no vídeo. Ou seja, ó. Soberba, 6 reais. Sem nenhum defeito, 6 reais. E aí você mais ou menos já tem um princípio, mais ou menos uma base de valores. Se de repente você tiver interesse em vender a sua. Porque é um pouco difícil de vender, pessoal. Normalmente as pessoas não compram moeda, reverso inclinado. Mas se você tem um aí e quiser tentar, pode estar tentando fazer isso. E para isso também tem um grupo lá no Facebook, o grupo aqui do canal também, que se chama Colecionadores de Moedas e Cédulas. Acesse lá na barra de busca e procure esse grupo. Tem a mesma foto aí do perfil. Na verdade, a mesma foto da capa do canal no YouTube. No caso, o meu outro canal, que se chama Colecionadores de Moedas e Cédulas. Você procura lá, tem um monte de moedas das Olimpíadas. É o grupo no Facebook, tá? Colecionadores de Moedas e Cédulas no Facebook. É o grupo do canal. E se você tem uma dessa aqui, pode tentar vender lá no grupo, pessoal. Por isso que eu criei esse grupo para vocês tentarem vender as suas moedas, tá bom? Tá aí. Agora deixa eu só passar aqui agora os valores para ela sendo uma reversa horizontal e investido, como eu mencionei para vocês. Ó, temos aqui a nossa moeda aqui, na verdade, os valores para a nossa moeda aqui em questão. Ó, se ela for uma reversa horizontal, pessoal, eu já ensinei como é que faz. Olha só, reversa horizontal de R$0,10. Se for no estado de conservação de MBC, R$40. No estado de conservação de Subirba, R$80. Flor de Cunho, R$160. Para essa aqui de R$0,10 da primeira família, sendo uma reversa horizontal. O catálogo, ele não especifica se é para a direita ou para a esquerda. Então, esses valores servem para ambos os lados, direita ou esquerda, tá bom? E também aqui, no caso, para todos os anos, referente aqui para essa moeda são esses seguintes valores. Segundo esse catálogo como uma base de referência, tá, pessoal? Temos aqui, ó, valores para ela sendo uma reversa ou investido. Nesse caso, se ela for uma moeda MBC, R$50. No estado de conservação de Subirba, R$120. EFC, Flor de Cunho, R$260. Para essa moeda aqui de R$0,10. Ela sendo uma reversa investida, tá? Tá aí, passei as informações. Tentei passar o máximo de informações aqui possíveis aqui para vocês a respeito da nossa moeda aqui do vídeo de hoje. Essa aqui, no caso, uma reversa inclinada à direita. Como eu mencionei, não tem valores aqui no catálogo como uma base de referência para moedas reversa inclinado. Mas eu tentei passar aí valores de sugestão e também informações de como está identificando e valores atualizados se, de repente, ela for uma reversa investida ou horizontal, tá bom? Pessoal, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E, se possível, ative o sino porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já, quero agradecer a todos e até o próximo vídeo!